Estão abertas as inscrições para a quarta edição do FEMUDIV, o Festival de Música Nacional de Divinópolis. E quem conta mais detalhes é o diretor do festival, Walter Caetano. Walter, como será o evento? Então, o evento consiste em oficinas direcionadas a músicos, professores e pessoas amantes da música. Serão realizadas nove oficinas na área de música erudita, violino, violoncelo, viola de arco, canto coral, percepção musical. Então, há infinidade de oficinas direcionadas para esse público musical. E também, dentro do festival, acompanhando as outras três edições anteriores, nós vamos realizar também sete apresentações públicas e gratuitas. Onde serão realizadas as oficinas? As oficinas este ano vão ser realizadas na Escola Joaquim Nabuco, que é aquela escola que tem ali na rua 1º de Junho, na Avenida 1º de Junho, entre Rio de Janeiro e Rio São Paulo. Quem pode participar do evento? Todas as pessoas que queiram desenvolver-se na música. Eu digo que o curso é voltado para profissionais, mas também amadores, que queiram se aperfeiçoar dentro da música. Para quem queira participar, onde podem ser feitas as inscrições? As inscrições estão acontecendo agora pelo site, que é o www.femudiv.com.br, FEMUDIV é mudo, VEMUDO, né? E mais próximo do dia do encerramento das inscrições e quando começa realmente o festival, serão também feitas dentro da escola, na secretaria, que é na secretaria da Escola Joaquim Nabuco. Walter, muito obrigada pelas informações. Ana Cecília Moura para a TV Candidés.